E hoje nós vamos conhecer um dos bancos mais procurados quando o assunto é renda fixa, porque ele oferece boas opções de investimentos. Além de ser um banco muito completo, já está há mais de 50 anos no mercado e tem a possibilidade, nos dá a possibilidade de ganhar até 100 reais sobre um programa de indicação. E nós vamos conhecer hoje o Banco Daicoval. E para nós analisarmos este banco, nós vamos continuar da seguinte forma. Primeiro nós vamos ver a sua saúde financeira, depois nós vamos ver como está a sua satisfação perante os clientes, olhando o reclame aqui, e depois nós vamos ver os seus serviços prestados que ele nos oferece. Também em seguida vamos ver o seu programa de indicação, que nos possibilita ganhar 100 reais. Depois do programa de indicação, nós vamos passar diretamente para o seu aplicativo, como de costume nós vamos ver o aplicativo na prática. Dentro do aplicativo nós vamos ver também as suas opções de investimento. E por fim, vamos para as considerações, onde eu vou falar a minha opinião pessoal sobre o Banco Daicoval. Como nós mencionamos, vamos iniciar pela sua saúde financeira.